O que é o Salar? Só de 200 bolivianos, que dá uns 100 reais, mas eu consegui comprar um por 120 bolivianos, que dá uns 60 reais. Eles rodam 200 quilômetros pelo Salar. O guia vai explicando, tem os lugares que eu nunca iria de moto, me perder, amaranhado de estrada. Além disso, eles dão almoço também. Sai hoje às 10 e chega aqui às 7 da noite. Eu fui fazendo as contas, só de gasolina eu ia gastar 40 reais. É legal tal, ir de moto e tal. Tem aquele negócio, né? Ah, eu ando na minha moto e tal, vamos conhecer de moto, tirar foto com a moto e tal, essas coisas. Só que eu não tenho essas neuroses de mostrar que eu sou estrelinha ou melhor, que eu sou fodão, que eu vou de moto, não. Eu gosto é de aplicar meu dinheiro bem, fazer render mais barato e mais eficiente. Ó, é aqui ó, é o centro de IUNI, tá? Aqui é onde tudo acontece. À noite aqui tem os bares, restaurantes. Então, como toda cidade pequena, existe formação turística. Olá, buenos dias de Brasília. Graças. E eu já deixei minha marca aqui, ó. O primeiro tour que começa aqui, ele começa no cemitério de trens. É um lugar muito sombrio, cara. Muito interessante a história do lugar. Porque assim, IUNI começou lá em 1890 como uma grande área mineradora para a Europa e região. Então, aqui em IUNI começou com tipo a base central dos trens que saíam das minérias aqui da região, do deserto Atacama, tudo. Para Antofagasta. E até Antofagasta, ele pegava o porto e ia para o mundo, né? E em 1910, se não me engano, eles começaram a abandonar tudo e ficaram assim, ó. Virou um cemitério de tren. E as pessoas que moravam aqui, começaram a saquear os trens, começaram a roubar peças, né? Tirar essas coisas, porque estavam ali jogadas. Comercializam em este lado, olha. De aqui mais adelante, já vamos estar yendo a ver o que são as minas de sal. Agora já estamos aqui numa espécie de geysers. E é onde a água vem por baixo do salar, junto com algum vento. Mira, você gosta disso? É bom? É muito rico, senhor. E a ser bem para a saúde. Este era, antigamente era um hotel que foi desativado devido às proteções ambientais. Ali à frente, como já vimos, é o monumento Paris-Dakar. E hoje este hotel virou um comedor, um museu e um ponto das bandeiras lá. Sim, vamos almoçar aqui hoje. Olha aí, tá rico. Sim, sim, sim. Este é o nosso guia. Que vai preparar um almoço para nós. E o interessante é que até agora eu não vi o nosso guia. Eu não vi nenhuma moto. Todo mundo prefere vim de Dubai, é muito mais inteligente. Hora do almoço, vamos conferir. Chiletas com quinoa. Sim, sim. E o que mais? Temos quinoa, temos ensalada. Temos os que desejam. Oh, muito rico. Muito bem. Então aqui temos a quinoa, não é? A quinoa no Brasil é muito caro. Muito caríssimo. Bom, aqui é o tradicional que produz a quinoa, então sempre se lhes dá para que prevenha um pouco, não é? A quinoa no Brasil, não é? Sim. Bom, adelante, não é? Vamos aqui. Muito gosto, graças. É um almoço internacional, mano. Cinco estrelas. Inexplicável que isso aqui um dia era mar. Milhões de anos atrás virou o lago, foi secando e agora essa maravilha da natureza, né? É uns 180 quilômetros até a costa, na beira da montanha. Muito sal, cara. Olha que delícia. Olha. Eu provei o sal. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Bom. Isso aí, ó. Chegamos aqui na ilha Incahuasi, bem no meio do salário do Atacama. E vamos lá que o guia está chamado. Olá, Aninha. Eles bobo. Eles têm medo de brasileiro. Estes cactos, pelos cálculos, têm mais de 250 anos. Bom, aqui você precisa comprar um ticket de 30 pesos, que dá uns 15 reais, 18 reais, mais ou menos. E subir. Só que eu não vou comprar, não. Fica aqui embaixo mesmo. Tem muita coisa pra fazer aqui. Aqui é um lugar muito seco. É salar. Então, direto, é muito... Os lábios ficam bem ressecados. Eu estou aqui, ó. Aqui só de conversar, você já cansa. Esse é o meu Deus Tume, curandeiro. Ih, mano. Vou precisar de óculos. Pra ir pro salário, você precisa de muito protetor solar. Um óculos, porque lá é impossível, né? Água. Eles pedem dois litros d'água, mas eu vou levar só um, porque eu sou econômico. Eu não gosto de carregar peso. O meu tripé está aqui. Eu não gosto de carregar peso. 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 Obrigado.